Oi, oi gente! Faz tempo que eu não gravo vlog aqui pra vocês, esse aqui tá muito especial porque eu vou trazer pra vocês um compilado dos dias da minha primeira semana de aula. Acho que vocês viram em algum vídeo, mas vou contextualizar vocês, então eu vou começar a estudar economia lá na USP, então basicamente vai ter muitos vídeos agora relacionados à USP também aqui no canal. E por coincidente, gente, estou com a roupa do cotil da Unicamp aqui na USP, interessante né gente? E se vocês estão analisando aqui, tem também uma gravata, basicamente, vou contar pra vocês um geralzão assim, aqui no campus da USP eles tem a tradução de cada curso usar algum adereço característico do próprio curso. No meu caso é uma gravata e a cor é cinza. Todos os cursos da FEA, que são economia, contabilidade, finanças e negócios e administração, são todos gravatas, só que só muda a cor, sabe? Então, no meu caso, é cinza. Então é basicamente essa, uma breve explicação do porquê eu tô numa gravata. Eu não gravei o primeiro dia, segunda-feira, começou dia 13 as aulas, então hoje é dia 14, uma terça-feira e basicamente, gente, vou mostrar pra vocês o que eles estão fazendo pros caloros que estão vindo aqui, sabe? Ali, ó, a gente tá com um cotonetão, dá pra ver, né gente? E um futebol de sabão. Aí os nossos veteranos organizaram isso e basicamente a primeira semana não é exatamente aula, sabe? É mais integração, palestra. Eu vou ver aqui se eu consigo gravar pra vocês, mas por enquanto, assim, acho que foi a coisa mais impactante que aconteceu entre ontem e hoje, porque ontem foi basicamente palestra, viu gente? Mas fiquem até o final do vídeo que tá muito legal, eu vou compilar tudinho pra vocês. Então, é isso. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o carro da Red Bull. Eu não gravei eles lá, mas eles estavam dando, tipo, latinha de energético pra gente, sabe? Tipo, de graça. Eu acho que tem parceria, né? A USP com a Red Bull, que eu vi eles em outras revs também. Gente, esse aqui, ó, é o ônibus circular da USP. Ele passa, tipo, por todos os campos, sabe? Porque é enorme. Então, precisa de um ônibus circular que vai em todos os lugares. Se vocês estão se perguntando, esse ônibus aqui, ó, é de graça, tá? A gente pega, assim, todos os alunos tranquilos. Inclusive, quem não é aluno também pega, sabe? E ele vai em todos os campos, tal. E agora eu tô voltando pra casa, já. Já juntei. Inclusive, eu tive que gravar pra vocês como que é o restaurante de Red Style, tá bom, gente? Mas é isso. Oi, gente, hoje é uma quinta-feira. E como parte da programação da calorada, tipo, da recepção, né? A gente tá aqui numa avenida super movimentada de Ribeirão Preto, pedindo dinheiro. Então, todos os calouros estão aqui, né? Todos os cursos. Até agora eu consegui R$2,10. Tá bom, até. Tipo, vou compartilhar com vocês umas histórias engraçadinhas nesse vídeo. Assim, a galera tá pedindo dinheiro por conta, assim, a reacadação, a meditação, a reacadação. E tem gente que tá aqui numa coisa muito aleatória, sabe? Tipo, mexerica, chiclete, bala, água. É uma coisa bem variada, assim, tá bem engraçadinho. Mas é isso, gente. Então, isso tá acontecendo na quinta-feira. Também teve Terenzinho, estando pela cidade de Terenzinho. E é basicamente isso que tá tendo hoje, tá certo? Oi, gente. Hoje é uma sexta-feira. Tô aqui no Bandepo da USP. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas aqui também tem restaurante universitário. E, ao contrário do Cotil, se serve como referência, aqui a gente paga R$2,00 o almoço, R$2,00 a janta e R$0,50 o café da manhã. Eu vou mostrar pra vocês, assim, de forma geral, como que é o Bandepo. Só pra vocês, hein? É, tipo, é enorme. Tá vendo? Tipo, tem muitas mesas e tem quatro corredores pra você pegar comida, sabe? Tipo, arroz, essas coisas assim. Aqui eu tenho a Rafa, gente. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é do Cotil também, acreditam, gente? Pc, cd lá, os anjos. Pois é. E aqui, calma. Todas elas moram comigo, gente. Por isso que a gente tá almoçando juntas. No caso, hoje também tem algumas palestras à noite e tal, só que eu vou ver se eu gravo pra vocês. Tem também o Cv, lá da Féia, que é um local que tem muitas coisas. Eu vou botar pra vocês ainda nesse vídeo, eu espero. Ah, e o almoço. Aqui não é bandejão, tipo, não é bandeja, mas a gente fala que é bandejão aqui, né? O Bandeco. Então tem aqui, não sei como é que chama isso aqui, gente. Mas enfim, tem o prato. Assim é tudo que eu fui de lado, pode ser bandejão. É, tem bandejão, mas é... Enfim, é bandejão também aqui. Ah, isso aqui é prato, no caso. É bandejão de prato. É arroz, feijão, tal. Daqui é frango, acelga e beterraba. E também tem a opção vegetariana aqui. Oi, gente. Eu vou gravar aqui porque tá contra o sol, não jantava, então tá meio estranho o ângulo. Mas agora a gente parou aqui na cantina de medicina, porque tem medicina aqui também, Ribeirão Preto. E agora a gente vai, então, comer um croissant, que é muito bom. Nunca experimentei, mas deve ser bom, sim, gente. Um croissant de chocolate que tem aqui na cantina da Medi, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o croissant da Medi. É bem grandão, gente. É tipo, eu acho que é gostoso, assim. Tá com uma cara boa. Gente, voltando aqui para falar que não consegui gravar alguns lugares que eu prometi pra mostrar pra vocês em vídeo. É por dois motivos. Às vezes porque tava, tipo, já de noite, então a iluminação não ia ficar legal. E também porque tinha gente. E, pelo menos agora que eu tô no comecinho, né, da vida universitária, eu ainda estou com um pouco de vergonha, assim, de gravar com pessoas perto e, na verdade, pouquíssimas pessoas sabem que eu tenho um canal. Então eu ainda tô, assim, meio tímida pra gravar. Mas espero que ao longo das semanas eu comece a mostrar mais pra vocês os lugares. Bom, mas basicamente é isso. Vocês viram que não teve exatamente aula, porque é semana de recepção, sabe? Então eles pararam a semana, do dia 13 até o dia 17, só com um evento de recepção, sabe? Então não foi nada muito sério. Então, de fato, aula, aula, aula não tive. Só dia 20 vai ter aula. E eu pretendo, então, gravar um vlog mais completinho pra vocês do dia 20. Que seria, de fato, o vlog do meu primeiro dia de aula. Mas, por enquanto, talvez só vocês vão deixar a recepção. E é isso, gente. Perdão por... Acho que o programa ficou muito curto esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Não deu pra gravar muitas coisas, porque, igual eu falei pra vocês, sempre tinha gente. E eu tenho vergonha ainda de gravar com pessoas perto, pelo menos por enquanto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!